Quem canta mais alto, canta melhor? Bem-vindo a mais um episódio de Dicas de Canto. Eu sou o Renato Heredia e... E o Renato Heredia! O volume é um assunto que os professores e cantores devem monitorar com muita atenção. Porque muita gente, principalmente os alunos, pensam que quanto mais alto o volume, melhor. E, infelizmente, alguns professores também acham que isso seja verdade. Então, não caia nessa. Principalmente se você for iniciante. Se você começar a fazer, por exemplo, musculação, você não vai querer levantar 200 quilos no primeiro dia. Então, o volume é o resultado da sua habilidade, a habilidade das suas cordas ou pregas vocais, a resistir à pressão do ar. Quem me fala isso sempre é o set-rigs. Então, você tem que dar um tempo para o seu mecanismo vocal aprender essa coordenação e construir mais força. Mas, então, o volume é sendo definido como uma proporção adequada da resistência da sua corda vocal versus a proporção da pressão do ar em um ponto de equilíbrio. Ou seja, com muita pressão de ar, as pregas vocais não conseguem fechar da maneira apropriada. Então, e se for pouca pressão de ar, não tem o que resistir. Então, tenha como uma das suas prioridades, e eu tenho com os meus alunos, encontrar esse equilíbrio. Isso sendo alcançado, vai ser possível projetar mais voz e ter esse aumento de volume. Mas isso é um processo de desenvolvimento, amadurecimento da sua voz. Então, mire no equilíbrio e não no volume. E eu falo isso... Exatamente, vem mais perto. E eu falo isso sempre para os alunos do meu curso Vocal Pro. Isso vem com prática e o reforço de uma boa técnica para aumentar proporcionalmente a sua pré-disposição genética. Ou seja, algo que você já tem. Então, isso quer dizer que alguns cantores ou cantoras, por conta do tamanho, não só das pregas vocais, mas também da sua estrutura, possam vir a ter mais som. Perceba que a pessoa que canta também só muito alto, o tempo todo, cansa quem está ouvindo. Então, aproveita para você explorar a dinâmica. Saiba combinar os volumes durante a música. Eu encorajo os alunos do Vocal Pro a encontrar uma liberdade e facilidade de uma produção vocal equilibrada, e manter saudável o seu instrumento. Então, tenha controle do seu som do início até o final da sua extensão. Vou colocar aqui algumas lesões que você pode ter por conta de muito volume nas suas cordas ou pregas vocais. Hiperemia, edema, nódulos, varicose, entre outras. A gente se vê no próximo episódio. Deixa seu like aí. Compartilhe! Não dá pra ver, mas eu quero que eu tenho aqui uma guitarra. Ah, cana sing, fã, de sangu, de sangu, de sangu, de sangu, de sangu, de sangu, de sangu. E aqui vem aqui. Ah, cana sing. Ah, cana sing.